Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, EDSS. Se você é novo por aqui, esse canal fala tudo sobre hobby, galera. Falamos helicóptero, drone, carrinho, barquinho, falamos de tudo e também ensinamos construções de aeromodelo, alguns jatinhos, tem bastante vídeo no canal aí. Então se você não viu nossos vídeos aí, já aproveita aí, já se inscreve no canal aí, já dá o like, já manda esse vídeo para mim que esse vídeo está em média. Vamos falar dessas maquininhas aqui, que você deve ter visto aí na thumbnail, do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre helicóptero de 6 canais. Então se você não entende nada de helicóptero de 6 canais, tenho certeza que você está no vídeo certo, você vai tirar todas as suas dúvidas aí. E ainda se ficar com alguma dúvida, pode mandar para mim ali no WhatsApp, que eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Me manda lá que a gente pode tirar as dúvidas dentro do que eu conseguir tirar. Se a gente não conseguir, a gente pode até correr atrás de alguma informação para você. Então é isso aí. Vamos rodar a vinheta e vamos ao vídeo. Vamos iniciar aqui falando muito sobre essas máquinas maravilhosas aqui. Resolvi deixar alguns modelinhos aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Às vezes a gente tem interesse de comprar algum helicóptero aí, não sabe qual comprar, né? Eu não sei, né? Às vezes a gente não sabe o que você quer comprar, qual valor você tem disponível para comprar um helicóptero. Você quer começar por um que já vem completinho? Você quer montar um? Todas essas dúvidas aí a gente pode estar tirando aqui nesse vídeo. E também você me manda lá no WhatsApp, como eu falei aí no início do vídeo aí. Então, galera, o que eu fiz? Eu resolvi deixar separado alguns dos modelos que eu tenho aqui, tá? Não sei se você já conhece. Esse helicóptero é um FW200. Esse helicóptero tem GPS, tá? Tem vídeo no canal dele aí, galera. Através de um toque do botão. Deixa eu pegar o rádio dele aqui, ó. Deixei até o rádio dele carregando um pouquinho aqui para me estar mostrando para você. Ele tem esse rádio que tem aparência de Snips, mas não é Snips, galera. Ele tem todos os seis comandos aqui no rádio e tem até um comando sobrando aqui. Ou seja, é um rádio de sete canais, né? Tem comando sobrando, ou seja, os comandos que tem nesse rádio dá de sobra para esse helicóptero aqui. E é isso que a gente vai explicar para vocês nesse vídeo. O que seria seis canais? Por que tem seis canais no helicóptero? Por que tem helicóptero de quatro canais? Por que tem helicóptero de dois canais? É isso aí que eu vou esclarecer para você aí. Então, galera, esse helicóptero aqui é um FW200, um helicóptero de seis canais. Vou deixar o rádio de lado aqui. A ideia foi só mostrar para vocês como que é o rádio. Você olha o rádio assim, não dá nada, acha que é um rádio bem simples. Não. Tem uma baita tecnologia ali, tem uma tela digital que você consegue fazer várias configurações. Lógico, galera, que a configuração daquele rádio não é igual a um rádio desse. Esse rádio aqui a gente vai estar utilizando para mostrar essa máquina aqui para vocês. Que é onde eu vou mostrar as funções dos seis canais. Mas antes disso eu vou apresentar todas essas maquininhas para vocês aqui. Para você fazer a sua escolha aí se você é novo no hobby e quer comprar um helicóptero. A gente sempre aconselha iniciar por um helicóptero de quatro canais, não logo para um de seis. Talvez até um de, sei lá, tem helicóptero de menos canal aí, de três canais ou até de dois canais. Dois canais eu não indico não, três canais já é legalzinho. Mas o ideal mesmo para iniciar, para conseguir pilotar um de seis, é helicóptero de quatro canais. Então esse é um FW200 com apenas um toque do botão ele voa de dorso. E você consegue deixar ele parado lá, sem nem um toque no controle. Ele fica assim voando paradinho, através de um toque. Você dá no botão ali, ele está voando. Se você dá um toque ele vira sozinho e você deixa ele lá voando. Você consegue abaixar e subir ele. Você consegue girar no próprio eixo aqui, deixa eu segurar melhor aqui. Você consegue fazer isso aqui com ele voando facilmente, com apenas um toquinho do rádio ali. Você consegue fazer esse comando aqui. Você imagina ele estar voando de dor, se você só faz isso aqui, ele consegue fazer esse giro que eu mostrei para vocês. Então assim, é um helicóptero top, top, top. Porém é um helicóptero caro, galera. Bem caro, tá? É um helicóptero que ia assim, para vir para o Brasil, para vir já aqui com frete e tudo, média de uns três pau aí. Paguei mais em conta na hora que eu comprei. Mas saiu uma média de uns três mil, um helicóptero desse, para vir para o Brasil, né? Mas é um helicóptero com kit completo, vem com bateria, carregador, vem com tudo. É um kit completo, você só pega e voa. Mas assim, qualquer um voa esse helicóptero. Seis canais, mas qualquer um voa, né? Lógico, você tem que saber comando para frente e para trás e tudo, mas qualquer um consegue voar. Esse é um helicóptero um pouquinho mais complicado. Quer dizer, um pouquinho mais fácil de voar do que os outros. Esse aqui, galera, é um helicóptero também de seis canais. Esse é um Scala, né? Esse é um helicóptero que eu comprei de um amigo, na verdade, pesquisando sobre helicópteros de seis canais aí, tá? Encontrei um raro helicóptero, né? Esse é um Alqueira. Ele é o V120Q-02, galera. É raro, você não encontra helicóptero em lugar nenhum. Galera, quando o rapaz me vendeu, ele falou, é um helicóptero raro, então eu não acreditei muito, comecei a pesquisar. Não acha esse helicóptero em lugar nenhum. Olha os detalhes dessa máquina aqui. Ele abre as portinhas, né? Meu, é muito top esse helicóptero, galera. Ele é muito, muito top. Abre as portinhas, tem os comandos aqui, ó. Olha a portinha aberta aqui, olha que bonitinho, ó. Ele é muito da hora. Ele acha que é um kit completo que eu comprei do rapaz, né? Essa porta aqui, ó, abriu. Olha isso, ó. Olha que bonitinho, que maquininha bonitinha. Então esse é um helicóptero rarinho, né? Pra encontrar, não acha fácil. Esse aqui, galera, já é um helicóptero de seis canais. Que eu super indico pra você que já voou de quatro canais. Esse aqui eu super indico. É um helicóptero, galera, que é muito fácil de voar. Ele tem o comando CG3D. O que seria CG? Ele fica muito mais paradinho assim no voo, tá? Vou tentar deixar, né, a tagzinha aqui pra você assistir o vídeo dele que eu fiz. Meu, muito top. Voa demais, 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 tá? Esse é um outro helicóptero. Esse aqui também é um helicóptero facilzinho de voar, né? Esse aqui é um helicóptero da XK. Esse é o K123, galera. É um escalinha, né? Ele sai o canopizinho aqui, ó. Muito bonitinho, muito bonitinho, tá? Lógico que ele não é a mesma qualidade isso aqui, galera. Olha as peças todas de alumínio. Esse helicóptero aqui é, meu, tratorzão. Ele, colócio, cai e quebra. Tudo de caldo que é filme de carbono. Mas é trator. Esse aqui já, né? Apesar que é mais leve. Às vezes esse aqui cai. Pode ser que quebre, né? Mas quebra menos coisas por ser levinho. Beleza. Quis apresentar os helicópteros pra vocês. Pra vocês terem uma noção, né? Precisa de quem tá iniciando aí saber o que comprar, né? Se tiver alguma dúvida, como eu falei, o telefone vai estar na descrição do vídeo. E aí a gente tira todas as suas dúvidas. Os rádios desses helicópteros vêm assim, ó, né? O do FW200 vem esse, como eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o rádio do E150, tá? Então é um rádio bem bonitinho, galera, ó. Rádio bem bonitinho, seis canais, tá? Aqui você muda os modos de voo dele, né? Você pode pôr raido, né? Pode pôr 3D... Se você colocar 3D, ele fica muito arisca. Ele tem o modo 3D também. Tem mais comandinhos aqui, né? Aí teria que pegar o manual e dar uma lidinha. Então é um helicóptero bem legalzinho também, tá? Esse aqui, né? Pesar de ser aparentemente simples em relação ao E150, o rádio que vem nele é esse rádio aqui, que é um mega rádio, galera. Olha que rádio top, né? Mega rádio. Então esses são os rádios e os modelos que eu resolvi mostrar pra vocês aí. Agora eu vou mostrar, galera, do nosso helicóptero aqui Align 550 como que funciona o sistema de seis canais dele, né? Se é fácil de voar, se não é. Tudo isso eu vou mostrar nesse aqui. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Estamos tirando o nosso canopi aqui do nosso helicóptero. Esse é um T-Rex 550 máquina. Se você não assistiu o vídeo dessa máquina voando, tá aí no canal. Vasculha aí no canal, vasculha. Vou tentar deixar no final o vídeo dele voando. Galera, máquina. Vou demais, 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 galera. Esse é o helicóptero Flyball-less, né? Flyball-less. Eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo o que é Flyball e o que é Flyball-less. Vai ficar um vídeo muito grande, galera. Esse vídeo aqui já tá ficando grande porque eu queria mostrar as maquininhas menores pra se você quer comprar algum aí, né? Você saber qual comprar. Então o vídeo já vai ficar um pouquinho grande. pra pilotar um helicóptero seis canais igual a esse o que é que eu preciso ter? Um rádio de no mínimo seis canais. Tem helicóptero que você já compra o kit montado. Então às vezes você vai comprar de algum amigo ele já tem um rádio de seis canais. Se for helicóptero de seis canais tem que ter um rádio de seis canais ou acima. A gente aconselha sempre acima de seis canais. ou no mínimo seis, né? Eu mesmo, eu piloto além dos helicópteros que eu tenho eu piloto aeromodelo, eu piloto jato eu gosto de brincar de carrinhos e às vezes eu utilizo o mesmo rádio. Então com esse rádio você consegue pilotar qualquer tipo de modelo. Drone, carrinho, helicóptero, tudo. Você consegue pilotar tudo. Então eu sempre aconselho ter um rádio acima de seis canais. Por que também? Esse helicóptero utiliza seis canais para o voo normal. Eu preciso, eu quero colocar, um exemplo uma iluminação aqui para me ativar o botão acender. Beleza, eu consigo colocar. Eu quero colocar, um exemplo vou usar um helicóptero para trabalhar às vezes o pessoal que trabalha em lavoura e quer regar com veneno as plantas tem helicóptero que faz isso aí. Um helicóptero preparado para isso. Você com um botão desse você consegue ativar e abrir aqui a portinhola para jogar o líquido nas plantas. Então assim, inúmeras coisas que dá para você adaptar no helicóptero tendo mais canais. Esse é um dos detalhes. Então, só frisando helicóptero seis canais no mínimo seis canais e você é novo aí eu incentivo sempre um pouquinho a mais um de sete e tal mas se não tiver jeito um de seis já te ajuda. E com esse de seis você consegue pilotar qualquer outro modelo porque ele vai ter uma telinha digital você escolhe o modelo aqui e só liga o helicóptero do meu carrinho e pronto você já vai estar com ele aqui comandando. Então é isso. Vou dar um zoom aqui, galera para mostrar essa máquina para vocês aí mostrar o funcionamento aí e você vai entender o porquê a gente fala que o ideal é pilotar helicóptero de quatro canais antes para depois partir para o de seis. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Vou dar um zoom. Agora sim, galera. De novo com a nossa maquininha aí já dei um zoom para vocês enxerguarem melhor. Esse helicóptero está configurado nesse rádio, galera que é o DX7 meu. Estou para passar para aquele Futaba porque comprei já aquele Futaba para deixar todos os meus modelos no rádio Futaba mas deixei com um amigo meu para passar ele não conseguiu passar tempo mas beleza ainda estou usando esse por enquanto mas isso aí não importa esse é um rádio de sete canais ou seja ele está sobrando um canal a mais então se eu quisesse colocar uma iluminação alguma coisa daria para usar. Vamos tirar o nosso canopi aqui, galera que a gente antes de tudo antes de tudo o que eu vou fazer? Eu vou estar ligando vamos ver se já está escolhido aqui o modelo quando eu ligo aqui, galera tem alguma chave batida aqui beleza quando eu ligo aqui eu já vejo na tela se está o modelo quando o rádio é seis canais já está o L550 se eu quiser escolher outro modelo tem como eu mexer aqui escolher outro modelo como eu quero usar o L550 vai ser esse mesmo então o que você faz? liguei primeiro sempre liga o rádio nunca se liga o modelo depois do rádio liguei o rádio você imagina o seguinte quando você liga isso aqui ele precisa do sinal de alguém se ele não tem o sinal ele vai girar sozinho então perigo não faça isso beleza vamos estar ligando o nosso helicóptero percebe que ele vai fazer um reconhecimento aqui quando ele é fly balé ele faz isso está vendo? ó fez o reconhecimento beleza agora eu vou iniciar o que eu quero mostrar para vocês galera botão da direita tá? é... estique da direita quando você não é canhoto tá? quando você é canhoto você pode inverter quando eu jogo para frente ó se eu deixar a hélice aqui assim ó ó ó jogo para frente ó percebe que o passo da hélice vira assim ó ó ó quando eu faço isso o helicóptero ele vai para frente enquanto eu não voltar para trás ele não para se eu dou um toque aqui ele continua indo eu tenho que voltar para trás quando eu volto para trás e dou uma leve acelerada aqui o helicóptero freia e começa a voltar isso aqui a gente chama de né a gente está dando comando para frente então jogo para frente ele e bico na isso quando eu volto ele então eu cabro ele jogo para frente beleza quando eu puxo para trás o helicóptero vai inclinar para trás e vai vir para trás só que ele vai vindo uma vez então você tem que vir dosar galera um detalhe o comando não é esse tanto aqui é isso aqui ó coisa de nada de nada de nada a não ser que você faça 3D quem faz 3D é diferente aí o comando já é muito maior quem faz 3D já joga muito comando ele tem que ficar bem arisco e tudo mais beleza então aqui joguei para frente ele vai para frente puxei para trás ele volta para trás jogo de lado deixa eu virar essa aqui ó quando eu jogo de lado aqui ó o helicóptero vai fazer exatamente isso aqui ó joguei de lado ele vai fazer isso ó então você imagina o rádio estando aqui de frente aqui eu joguei para lá ele vira para lá eu joguei para cá ele vira para cá detalhe galera detalhe se o helicóptero tiver virado de frente o lado oposto do rádio por exemplo o helicóptero está ali está de frente para mim se eu jogo para cá ele não vai ir para lá ele vai ir para cá então assim você imagina eu joguei para a direita e ele veio para a esquerda eu joguei para a esquerda e ele veio para a direita é aí que está o perigo quando você começa a prender pilotar helicóptero se você virar ele de frente para você o comando inverte facilmente você derruba o helicóptero facilmente então por isso que eu sempre aconselho quando você está prendendo você deixa o helicóptero virado para frente da forma que você está pilotando a cauda do helicóptero fica virada para você aqui a cauda vai ficar virada para você e aí sim você consegue comandar então quando eu jogar para frente ele vai para frente quando eu jogar para trás ele vai para trás quando eu jogar para a direita ele vai para a direita quando eu jogar para a esquerda ele vai para a esquerda então dois dos comandos que é feito por esse helicóptero É para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Deixa eu ver se o motor está cortado aqui. Deixa eu tirar o motor aqui. Outro comando, outro comando dos seis comandos. Quando você acelera aqui, galera, todos os helicópteros e seis canais, você vai acelerando. Percebam? Reparem aqui. Vou acelerando. Olha que está subindo. Percebe que está subindo? Não sei se vai dar para vocês enxergar aqui. Eu vou deixar retinho para vocês aqui. Reparem aqui e reparem lá. Conforme eu vou subindo, vou subindo, a par vai ficar no ponto zero. Seria o que o ponto zero? Seria isso aqui 100% retinho. Então aqui ele fica passo negativo. Quando eu subo, ela vai ficar no passo zero. Quando ela ficar no passo zero, o helicóptero fica girando. Conforme eu vou acelerando aqui, o helicóptero está girando e não saiu do chão ainda. Quando eu passo do meio, aqui, do meio para cima, Chegou no meio, ele já começa a querer balançar, a querer subir. Você passou do meio para cima, ele já sai do chão. Aí das ruas, ou você sobe de vez, ou se você deixar o helicóptero vai tombar para o lado e vai quebrar. Então, é assim. Passou do meio, não tem meio termo. Você passa e já vai voar. Só que se você subir muito, ele sobe muito brusco. Você também não consegue pilotar. Então, você tem que dosar, que você vai subindo levemente, sobe e volta. Sobe um pouquinho, volta. Aqui você joga para frente, para trás. O helicóptero, seis canais, ele não é estável. Você vai achando que você vai subir e vai ficar 100% paradinho. A não ser aquele helicóptero F-Tab 200 que eu mostrei para vocês. Ele, se sobe, ele fica 100% parado. Esses helicópteros aqui não, galera. Esses helicópteros é feito também para manobra. A não ser que ele tenha GPS. Se ele não tiver GPS, ele não vai ficar 100% paradinho. Ele é difícil de pilotar. Por isso que a gente fala, helicóptero, seis canais, não é fácil. Então, beleza. Frente, trás, direita. Então, quando você está pilotando, você tem que controlar a subida. Você tem que controlar se ele foi para frente. Ah, ele está indo para trás. Você tem que controlar ao mesmo tempo que você está controlando a aceleração. Direita, esquerda, subida. Não. Frente, trás, direita, esquerda e ao mesmo tempo a aceleração aqui. Só que detalhe. Além da aceleração, também tem a cauda, galera. Que eu vou mostrar para vocês a cauda. Vou tentar jogar a bezinho um pouco para o croto aqui para ver se a câmera consegue pegar a cauda do helicóptero. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Também tem a cauda. Então, além de você controlar a subida, descida, para frente, para trás, direita e esquerda, também você tem que controlar a cauda, que é isso aqui. Aí é esquerda e direita aqui. Então, você tem que controlar. Olha, reparem lá. Direita, esquerda, direita e esquerda. Beleza. Isso daí, galera, você controla. Quando ele está parado, ele tem um sistema eletrônico que chama giro. No caso desse, é uma controladora, que ele se corrige sozinho. Reparem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Calma aí. Deixa eu virar a Hélice aqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, olha. Percebe que a Hélice vai fazer isso aqui, sem eu mexer em nada. Está vendo? Ele tem um sistema que chama giro, que ele se corrige sozinho. Isso aí para ajudar o piloto. Mas, isso daí não vai pilotar o helicóptero. Ele vai te ajudar na pilotagem. Então, você tem frente, trás, direita, esquerda, aceleração. Aqui você tem o comando da cauda. E você tem o pitch. Que é o quê? O pitch é conforme eu vou acelerando, vai mudando o passo da Hélice. Que é isso aqui também. Deixa eu pegar aqui. Reparem aqui. Deixa eu pegar em cima aqui para melhorar para vocês. Reparem aqui. Conforme eu acelero aqui, vai mudando o passo da Hélice. Reparem que ela está virando aqui. Vai mudando o passo da Hélice. Esse passo, galera, é bem parecido com o helicóptero de verdade. Helicóptero de verdade faz exatamente a mesma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom. Esse helicóptero é Flybalest, galera. Então, olha aqui. Agora, eu vou mudar o passo só para vocês terem uma noção. Está vendo? Essa subida e descida que ele dá, é justamente o passo da Hélice. Então, ela vira para um lado. Reparem que as duas Hélices viram. Está vendo? Vira para um lado e vira para o outro. Deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui para mostrar melhor. Então, galera. Aí, aqui, você vai acelerando aqui. Tentar pegar de lado aqui. Olha lá. Ele mudando o passo da Hélice. Então, a Hélice está virando para um lado e virando para o outro. Então, quando você chega no meio, a Hélice está no passo zero. Aqui fica 100% reto. Quando você passa do meio, aí, o helicóptero já começa a subir, porque muda se o passo da Hélice lá. Está vendo? Olha. Então, fica metade para baixo e metade para cima. Agora, você imagina. Por que que helicóptero em seis canais, você consegue voar de ponta cabeça? Vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Você imagina. Tem um botão aqui que a gente consegue deixar a aceleração do motor direta. O tempo todo girando. O tempo todo girando. Quando eu viro o helicóptero de ponta cabeça, se eu colocar aqui, um exemplo, eu deixo aqui, ele vai estar a aceleração direta. Virei o helicóptero de ponta cabeça. Ele está assim. Imagina. O rotor está o tempo todo girando. Quando eu mudo aqui para baixo, o helicóptero, em vez dele descer, ele vai subir. Por quê? Eu mudei o passo da Hélice. Olha isso. Mudei o passo da Hélice. Então, ao invés dele descer, ele vai subir para cima. Então, é por isso que é possível voar com o helicóptero de seis canais, porque você alterou o passo da Hélice. Você conseguiu alterar o passo da Hélice. Por isso que, se voa com o helicóptero de seis canais, não digo facilmente, porque não é nada fácil voar com o helicóptero de seis canais, é bem difícil. Tem que ter uma manha legal mesmo. Galera, então é isso. Eu acho que deu para esclarecer legal sobre helicópteros. Deu para também mostrar algumas maquininhas aí que é bem legal comprar, como esse aqui, esse FW200 aqui. Com certeza, vocês não vão se arrepender nada, nada, nada. São máquinas excepcionais. Esse aqui, por exemplo, ele voa muito parecido com esse aqui. Muito, 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 muito. Por isso que, no próximo vídeo, eu vou fazer um sobre Flybar e Flybar Les, para você entender a tecnologia que veio nesses helicópteros aqui, que já é Flybar Les, que ele não tem uma varetinha aqui, que o Flybar tem uma varetinha, mas eu vou explicar para você entender certinho um vídeo bem detalhadinho sobre isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Aproveita aí, se inscreve no canal, dê um like, clica no sininho, ajuda a gente aí, galera. Vai ser uma série de vídeos sobre helicópteros, essas máquinas fascinantes, que, meu, cada dia me apaixono mais por isso aqui. Então é isso. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.